Você sabia que pessoas mal intencionadas podem criar páginas falsas semelhantes a do Santander para obter seus dados bancários? Nessa situação, alguma pessoa mal intencionada te envia uma comunicação se passando pelo banco, como por exemplo, um SMS, e-mail com um link ou até por WhatsApp. Ao clicar nele, você é direcionado para uma página falsa que solicita dados sigilosos, como senhas, código do ID Santander e código de verificação do cartão, o CVV. Fique ligado e não caia nesse golpe. Esses links podem ser uma isca para coletar seus dados e infectar seu computador ou celular. Conta aprovada mais cartão de crédito Santander através do WhatsApp. Será se isso é verdade ou apenas mais uma tentativa de golpe? É o que vou te mostrar nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX. Obrigado a você que já é inscrito, que está aqui sempre acompanhando o nosso conteúdo. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Já aproveita para deixar seu like aqui abaixo, se você gosta dos assuntos referentes a cartões de créditos e contas digitais. E aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões e contas digitais. E lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótimas taxas de aprovação. E ainda se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais. Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida. Bom galera, inclusive esse vídeo de hoje vai ser feito com base em um print lá do nosso grupo de WhatsApp a respeito da abertura de conta mais cartão de crédito aprovado pelo WhatsApp. Esse inscrito aqui do nosso canal recebeu a notificação pelo WhatsApp informando que tinha uma conta pré-aprovada e também um cartão de crédito do Santander. Sem enrolação, está aí na tela para você o print que fala o seguinte. Bom pessoal, como vocês podem ver aí, o DDD é o 021 do estado do Rio de Janeiro, ok? E a mensagem fala o seguinte. Olá, bom dia, tudo bem? Sua proposta de conta mais cartão de crédito do Banco Santander já está aprovada e só falta você finalizar o seu cadastro. Vamos juntos fazer a finalização e liberar os seus créditos? Então pessoal, essa foi a mensagem que esses inscritos aqui do nosso canal recebeu pelo WhatsApp a respeito de uma suposta aprovação de conta mais cartão de crédito do Banco Santander que na verdade já está disponível segundo a mensagem. Porém, o que falta é só ele entrar para estar finalizando essa conta, tá? Então pessoal, eu quero comentar aqui o seguinte. Primeiramente, quando você receber uma notificação de algum banco a respeito de abertura de conta aprovada ou até mesmo cartão de crédito, né? Você tem que verificar de fato se essa mensagem é verídica, né? Primeiramente, quando você receber uma mensagem aí de uma fintech, algum banco você vai verificar se essa conta de WhatsApp tem aquele selinho verde do lado como vocês estão vendo aí na tela. O selo de verificação, ok? E também se tem o banner da empresa. No entanto, o banner não importa muito, tá galera? Porque muitas pessoas podem estar colocando aí esse banner no perfil, como é esse caso aqui do Santander. Porém, o que vai valer mesmo é a questão do selo de verificação, ok? Esse selo de verificação quem possui são apenas contas originais, galera. Então é o primeiro passo aí para você não cair no golpe, tá? Fique atento com essa super dica e eu tenho certeza que só essa dica já vale seu like nesse vídeo, né? Bom pessoal, e a segunda dica é a seguinte. Toda vez que você for notificado a respeito de conta aprovada, limite aprovado, cartão de crédito aprovado e essa notificação chegar via e-mail, SMS ou até mesmo pelo WhatsApp, onde é mais comum ele estar enviando nessas mensagens aí de limites pré-aprovados. Aí você vai entrar em contato com a instituição para saber de fato se essa conta ou esse cartão de crédito realmente está disponível para você utilizar, ok? E aí se a Fintech informar que não tem nenhuma conta aprovada, nenhum cartão de crédito, nenhum empréstimo, aí você já descarta essa possibilidade, ok? Muitas pessoas têm caído em vários golpes, né? De 2021 para cá por conta de acreditarem ser a empresa entrando em contato aí através das redes sociais, tá? Então essa é uma dica de olho que vai te ajudar muito a te livrar dos golpes, tá galera? O mercado pago, por exemplo, em 2021 e 2022 bateu o recorde de reclamações, né? Várias pessoas estavam caindo em golpes através do WhatsApp por pensarem que a função crédito do cartão estava de fato sendo liberada. Aí através daquele procedimento os golpistas enviavam um link para essa pessoa, daí então ela entrava e compartilhava algumas informações pessoais, né? Como o e-mail, número do telefone e também o print da tela inicial da conta, onde constava o limite que tinha disponível desse cliente. Daí então eles faziam o procedimento, né? E acabavam hackeando essa conta e levando todo o saldo que o cliente tinha disponível. Então vocês têm que ficar muito atento, tá? Toda vez que receberem aí alguma mensagem, alguma notificação a respeito de limite pré-aprovado, hein? O banco jamais vai notificar clientes, né? Com aprovação de contas, cartão de crédito, empréstimos, financiamento de imóveis através de WhatsApp, galera. Então fique muito atento nesse golpe. Várias pessoas já estão alerta aí em relação a isso. Inclusive o próprio Banco Santander tem um comercial, né? Que ele fala a respeito dos golpes, né? Que jamais ele vai fazer esse procedimento, ok? De ligação, enviar algum motoboy na residência da pessoa e etc, tá? Então tá aí, galera, algumas dicas pra você evitar cair em golpes de cartões de crédito e contas aprovadas através de WhatsApp, Facebook, ligação, SMS, tá? Qualquer dúvida, se você não conseguir ligar, você pode ir até uma agência da instituição e informar a notificação que você recebeu. A partir daí, se a notificação for verídica, a instituição vai te dar todo o passo a passo de forma super segura, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários e é assim que é possível ir responder cada um de vocês. E outra coisa, hein? Aproveita para participar do nosso grupo de WhatsApp, galera, que tá bombando, tá? Várias pessoas estão participando, interagindo e também tirando dúvidas a respeito de contas digitais e cartões de crédito. E o melhor de tudo, que é totalmente grátis, tá? Então corre lá, garanta logo sua vaga e o link está aqui na descrição desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho